Em sua 23ª edição, a Campinas Decor apresentou entre os meses de abril e junho de 2018 as principais tendências e o que há de mais moderno na arquitetura, decoração e paisagismo. Com cerca de 50 ambientes internos e externos, todos preparados pelos maiores nomes do mercado de Campinas e região. O lema da feira se baseia em construir, decorar e inovar. Vamos dar uma volta por alguns desses ambientes e conhecer os seus artistas. Inspiradas pela década de 80, as designers de interiores Maria Gabriela Linhares e Simone Rossi criaram um ambiente divertido e aconchegante, com destaque para móveis criados por elas, especialmente para a amostra. A marcenaria tem um papel fundamental quando a gente quer exclusividade e personalidade. Nós criamos um projeto e a gente tinha que colocar ele dentro de 20 metros quadrados. Também trabalhar com a escala das crianças e a marcenaria traz isso, tem essa possibilidade. Um outro aspecto é que nós usamos materiais que facilitaram a realização do projeto. Hoje em dia nós temos a fórmica que faz curva, você pode colocar um nicho, fazer uma mesa e nós usamos isso nas estantes. A gente tem fórmica metalizada também, que é um trabalho que valoriza muito o ambiente, fica lindo. Nós temos uma mesa aqui que ela tem 40 quilos de bolinha de gude e ela está sustentada sob uma placa de MDF. E a gente colocou dessa forma exatamente para mostrar como o MDF não é frágil, como a maioria das pessoas entende. E essa marcenaria, ela faz com que o projeto da pessoa seja único, ele tem a alma da pessoa. E esse projeto, o Lounge Kids, inspirado nos anos 80, com todos os jogos, todas as brincadeiras de uma geração que é apaixonada, faz com que as pessoas se reconheçam no espaço. E a marcenaria propõe isso para você, essa personalidade. Eu acho que a gente conseguiu o objetivo através dessa marcenaria. Então a marcenaria foi o ponto alto do nosso projeto. A gente utilizou a marcenaria como o foco do nosso espaço. A gente utilizou várias cores e vários tipos de material dentro da marcenaria. A gente utilizou a fórmica metalizada, várias cores e a gente se baseou no roxo. No roxo, que é a cor do ano da Pantone. Então através dela que a gente puxou várias outras cores e fizemos a composição. Através da marcenaria, a gente trouxe a exclusividade e a personalização do projeto. Através dela que a gente conseguiu desenvolver os jogos dos anos 80. Então a gente tem o Tetris, a estante do Pac-Man. Então sem a marcenaria seria muito difícil a gente ter um ambiente tão rico de detalhes. A Campinas Decor 2018 foi realizada na fazenda argentina e contou com um total de 12.650 metros quadrados de área total, sendo 1.345 metros quadrados de área construída e 11.305 metros quadrados de jardins. Construir, decorar e inovar. Transformando inspirações em espaços únicos, com a Léo e a marcenaria aliada a tudo isso. Transformando inspirações em espaços únicos, com a Léo e a marcenaria aliada a tudo isso.